Vamos falar sobre trânsito, a situação entre Cachoeira de Minas, Conceição dos Ouros, um trajeto muito usado para quem, por exemplo, vai para além, né, que vai para o litoral norte de São Paulo, então usa esse trecho passando pela MG 173, mas há um bom tempo tem uma obra na ponte já na área de Conceição dos Ouros, o pessoal estava usando desvio de terra, agora trânsito pesado, caminhões não poderão passar mais por ali não, tem decreto, Nayara, boa noite. Boa noite, boa noite, Magson, boa noite para todos que nos acompanham aqui ao vivo no Mando News, a ponte de Cachoeira de Minas, que tem sido sobrecarregada com o tráfego da BAE, melhor, da MG 173, devido à obra, como você falou aí na ponte de Conceição dos Ouros, ela foi, a partir de hoje, interditada para veículos pesados. A prefeitura fez, por meio do decreto 4.200 de 2021, essa interdição por tempo indeterminado. O local, em Cachoeira de Minas, era usado apenas por cerca de mil moradores da região do bairro Beira Rio e do distrito do Itaim, segundo a prefeitura de Cachoeira de Minas. A ponte, construída há mais de 90 anos, apresentou, inclusive, rachaduras e trincas. Agora, devido à obra em Conceição dos Ouros, que bloqueia o único acesso aí na MG 173, muitos motoristas, não só de Cachoeira de Minas e Conceição dos Ouros, mas que acessam também a região do Vale do Paraíba, seguem para o litoral paulista, acabaram adotando essa via vicinal como trecho alternativo. E sobre os problemas decorrentes da população estar utilizando esse trecho, que está dentro de 80% do território de Cachoeira de Minas, nós conversamos com Alessandra Moreira. Ela é assistente social, que mora em Cachoeira de Minas e questiona a falta de informação da prefeitura de Conceição dos Ouros desde o fechamento da ponte, que dá acesso ao município. E ainda diz que, como a população utiliza o acesso pela estrada rural, ao invés do desvio oficial, que amplia em muito trajeto, ela conta que essa obra só tem trazido transtornos para os moradores das duas cidades e para outros motoristas. Só foi feita uma placa, um banner, só informando, mas assim, não teve nenhum tipo de ODNR, que seja o DER, que viesse até aqui e informasse ou fosse, fizesse qualquer tipo de informação à população como deveria utilizar. Aí, o que aconteceu? Muitos caminhões, muitos caminhões enormes, pesados, passando por essa ponte aqui dentro de Cachoeira, que dá acesso ao bairro aqui em Cachoeira, ao Beira Rio. Então, o pessoal começou a utilizar e, assim, conforme ia passando pela estrada, dessa estrada de terra, que ela também, em alguns momentos, ela fica muito estreita, perigosíssima, né? Então, os carros passam com uma rapidez enorme, achando que está numa via rápida e não é, né? Na verdade, é uma estrada de terra, né? E a gente sabe que é devagar, né? Então, já aconteceram alguns acidentes, inclusive muitos buracos. Se não me engano, seis meses assim, né? Mas agora que a prefeitura nossa, né? A prefeitura aqui de Cachoeira, colocou manilhas para impedir esses caminhões, inclusive, os caminhões, eles teriam que ter acesso às empresas aqui da Cachoeira mesmo, que ficam fora a população. Porque, assim, é um bairro grande, um bairro Beira Rio, né? E só entra carro baixo mesmo, né? E tem muita gente passando. O horário de pico, por exemplo, não está dando, porque está formando fila na NG173. Está formando fila, porque é um pico muito grande. O pessoal vindo de Ouros daqui para lá, de lá para cá, entende? Então, assim, está uma dificuldade muito tremenda. Bem, eu conversei com alguns moradores da região que falam que muitas pessoas têm ido de carro até a ponte, seja no trecho anterior ou no término dela, e depois seguem a pé entre a região aí de Cachoeira de Minas e Conceição dos Ouros, principalmente. A Alessandra comenta sobre esses casos. Pessoas que trabalham lá no hospital, né? Os médicos, por exemplo, que vêm de Pouso Alegre, que vêm daqui, que seja, eles têm que parar nessa ponte, antes da ponte, e aí vem ambulância, vem o carro do lado da prefeitura, que seja lá do próprio hospital, e vem pegar esses médicos para levar para trabalhar. Então, a dificuldade é essa. O acesso, realmente... Então, assim, não se foi pensado numa logística, sabe? Que não nos prejudicasse de alguma forma, porque prejudicou muito. Nós procuramos a Prefeitura de Conceição dos Ouros, que devido ao feriado da padroeira do município, hoje, nos enviou uma nota. A nota cita que devido à interdição da ponte do município para obras, é preciso usar desvio oficial da MG 173 para as rodovias MG 295 e BR 459, por Piranguinho. O DR, responsável pela MG, informa que a obra de responsabilidade da Prefeitura de Ouros, e que o desvio oficial, tem aprovação do DR. Há, inclusive, sinalização do entroncamento da MG 173 com a BR 459. A Prefeitura reitera que motoristas devem seguir o Piranguinho para acessar o município, que o bloqueio do trânsito de veículos na Ponte de Ouros é imprescindível para a obra de duplicação desse acesso. Mas motoristas continuam usando com frequência, com acesso alternativo da estrada rural que passa por Cachoeira de Minas, e que teve, inclusive, esse decreto de bloqueio para veículos pesados nesta terça-feira. A Prefeitura comunicou que teve que bloquear o tráfego de veículos pesados, pois nos últimos dois meses foram vários pedidos do município para motoristas evitarem esse desvio alternativo e que o tráfego da MG 173 tenha sido deslocado para o trecho. O prefeito assinou o decreto, mandou instalar manilhas para bloquear esse acesso aos veículos pesados. Hoje mesmo, um caminhão foi flagrado ultrapassando o bloqueio e foi multado. A ponte do Beira-Rio, construída em 1927, era usada apenas para trânsito local. Com tráfego intenso, devido à obra em Conceição dos Ouros, ela apresentou trincas, informa o procurador municipal Marcos Vinícius. Ele informa que, abre aspas, será contratado um laudo de engenharia especializada para aferir a capacidade de carga da ponte, bem como para indicar qual a melhor solução para a ponte, fecha aspas. O prefeito Dirceu disse que o desvio não seria por cachoeira e, com o tráfego pesado no local, apontaram aí os problemas de segurança viária no local, e que mais de 80% da estrada rural está entre o trecho de Cachoeira de Minas, inclusive com registros de acidentes e até capotamento. Bem, nós vamos aguardar aí para ver qual vai ser o desfecho dessa história, já que, segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura de Conceição dos Ouros, o prazo para a conclusão da obra na ponte que dá acesso ao município foi prorrogado.